Olá, muito bom dia! Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Nós vamos agora nos preparar para mais uma oração da manhã, mais uma oração do dia, pedindo que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida. Mas antes de fazer a oração, eu quero lembrar que agora, nesta semana que temos pela frente, sexta-feira, dia 1º de novembro, nós vamos começar os 30 dias de oração pela justiça. A partir da sexta-feira agora, dia 1º, eu vou estar aqui na parte da manhã, orando a Deus durante o mês inteiro de novembro, para que ele faça justiça na sua vida, para que ele dê uma solução para a sua causa. E nós vamos fazer isso inspirados naquela passagem onde Jesus falou sobre a viúva pobre, a viúva que tinha uma causa e somente um homem na cidade podia ajudá-la. Esse homem era um juiz, mas ele tinha o coração duro, ele não temia Deus, ele não respeitava ninguém. Mas essa viúva, todos os dias, ela ia na casa dele e pedia a mesma coisa. Jesus disse que, por algum tempo, ele não quis atender essa viúva, ele não quis atender. Mas de tanto ela insistir, de tanto ela ir lá na casa dele, ele acabou cedendo e atendendo ela. Foi aí que Jesus disse, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, Jesus ensinou o quê? Que para nós termos os nossos problemas resolvidos, nós temos que perseverar, nós temos que insistir, nós não podemos parar de orar. O problema de muitas pessoas é assim, ela ora durante um tempo e como ela não vê um resultado, o que ela faz? Ela para de orar e o problema continua. Se essa viúva que Jesus falou, ela parasse, ela parasse de ir na casa do juiz, não resolvia nada. Mas ela foi, ela foi, ela foi, ela nem sabia que dia que ele ia ajudá-la. Mas ela tinha fé que uma hora ele ia acabar ajudando ela. E ela conseguiu. Então, a partir desta sexta-feira, dia 1º de novembro, eu vou fazer a primeira oração. E durante todo o mês de novembro, todos os dias de novembro, eu vou orar com esse martelo que representa, o martelo que o juiz usa para bater, para determinar a sentença lá, determinar que já está resolvido. E cada dia eu vou bater e eu vou determinar a sua vitória. Essa viúva, ela tinha uma causa. E você, qual é a causa que você tem? Talvez a sua causa seja familiar, talvez a sua causa seja financeira, seja um problema de saúde, seja sentimental, seja até mesmo judicial. Você quer que Deus coloque a mão? Você quer chamar a atenção de Deus? Você quer chamar a atenção dele? Muito fácil. Faça esses 30 dias. Comece já se preparar para sexta-feira agora, dia 1º de novembro, aonde vamos começar esse propósito, tá bom? Então, esse é o meu recado. Eu já estou falando, eu falei essa semana toda. Vou continuar falando esses dias. E você vai chegar aqui, eu vou estar falando a mesma coisa. Porque é algo muito importante para abençoar a sua vida. Então, agora, vamos orar. Vamos agora nos concentrar no dia de hoje. Vamos orar para que Deus abençoe o seu dia, abençoe o seu domingo, que tudo esteja na perfeita paz. Eu vou fechar os meus olhos. Você também podendo, feche os seus para falarmos com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós agora entramos na tua maravilhosa presença para a nossa oração da manhã de hoje. E na tua palavra, meu Deus, está escrito, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? E nós estamos nos preparando para o nosso propósito que vamos começar no mês de novembro, agora no dia 1º. Então, que essa pessoa, meu Pai, também esteja preparada para participar desses 30 dias de oração e para ter a sua vida abençoada. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha colocar as tuas mãos agora nessa pessoa que tem o seu dia, que tem o seu domingo. Essa pessoa, meu Pai, que às vezes não está tendo paz na sua vida, não está tendo sossego, está passando por muitos problemas, está passando por muitas dificuldades. Ela se sente insegura, ela sente medo, ela sente angústia, ela sente tristeza, ela sente desânimo. Então, meu Deus, coloca a tua mão, para, meu Deus, ajudar essa pessoa, para, meu Deus, levantar essa pessoa. Às vezes a pessoa pensa que para ela não há mais solução, mas não é verdade. Para tudo sempre existe uma solução. Para tudo sempre existe um jeito. Então, estende a tua mão, Senhor, para que essa pessoa, com a benção do Senhor, ela encontre a solução para todos os seus problemas, em nome de Jesus. Que ela tenha um domingo abençoado. Essa que vai ficar em casa, essa que vai dar um passeio, essa que vai na casa de um familiar, ou essa que trabalha no dia de hoje. Que todos tenham a tua proteção, que todos tenham a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Eu apresento aqui todos os pedidos de oração, que são agora deixados nos comentários do canal. Eu peço que o Senhor, com o teu poder, abençoe também o nosso livro que está ali de oração, aonde tem o nome dos inscritos, aonde tem, meu Pai, o nome daqueles que estão aqui todos os dias, e os nomes que ainda vamos colocar. Abençoa a água que essa pessoa prepara todas as manhãs, o pão, as roupas e os documentos. Abençoa, meu Deus, também todos os dizimistas, trazendo a prosperidade que vem do céu. Meu Deus, eu entrego esse dia nas tuas mãos. E nós terminamos a nossa oração, orando, todos juntos, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo. Diga, graças a Deus. Graças a Deus. Onde você colocar as suas mãos, ali Deus estará abençoando no dia de hoje. Agora, eu gostaria de pedir para você, eu não sei se eu posso, assim, contar com você para fazer isso. Esse propósito, que nós vamos começar agora, sexta-feira, aonde vamos orar pelas causas, durante o mês inteiro de novembro, é um propósito muito importante. Então, eu gostaria de saber se você pode avisar, pelo menos, hoje, três pessoas. Você entrar em contato com três pessoas, e avisar para elas que nós estaremos fazendo esse propósito. Uma sugestão é você fazer o quê? É você, agora, agora ou mais tarde, entrar em contato com essas três pessoas, mandar um áudio para elas, ou uma mensagem de texto, pelo meio mais comum, que as pessoas mais usam hoje em dia, que é o WhatsApp, e explicar para elas, olha, minha amiga, ou meu amigo, sei lá, meu parente, eu vou te mandar um vídeo de um pastor que eu acompanho as orações diariamente, e semana que vem, semana que vem, sexta-feira, vai começar um propósito. Eu gostaria de saber se você quer participar desse propósito. Se você quiser participar, a partir de semana que vem, eu vou te mandar todos os dias a oração dele. Eu vou ouvir, e eu vou te mandar. Aí você manda o áudio, e manda essa oração que você acabou de ouvir. Você poderia fazer isso? Será se é possível você fazer isso? Pensa em três pessoas agora, que você sabe que estão precisando. Deus vai tocar no seu coração, você vai saber quem são essas três pessoas. Às vezes é até mais que três, não tem importância, mas eu estou falando o mínimo três, tá bom? E falando em três, hoje é o dia da bênção triplicada. Hoje é domingo, eu vou estar de volta duas horas da tarde com a oração da boa semana, e eu vou estar de volta à noite com a oração também da noite, tá bom? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, o seu domingo. Fica com Deus. Fica com Deus.